Vamos gravar? Vamos gravar Dorme Disseram que eu tô pronto agora a sair do armário Outras para a senca não mais balas como a sicária Tu como a cigana um relógio mas é sem horário O caminho me enganou com o ócio que deixo atrás no bairro Dizendo ao mim tu vais ser alguém Ninguém perguntou se eu queria mesmo Do meu nome a próprio sou refém Isto é arte dela fiz emprego Boi pesos eu vou esticando o dedo E a roupita ao ler na beck Um beck feto para dura Fresca, as maturas, ir à rocha outra vez não o quero Isso é periguete mas diretente mas juro Bom feto para furo é um forte Cresce no egg, tu cresces bro Senão vais ficar a diminuir a do Manaltoine Com boas ao faroeste aos índios da praia do molho Corpo ao manifesto até cair e fechar os olhos Até coçar os colhos Porque às vezes eu sinto que estou louco Coiço o diabo no corpo e ele dá-me, dá-me, guero Fruto proibido, sabe sempre a pouco do Adão Trago o caroço que foi dado, leva Mais uma vez sou apanhado torto Estou a filmar o meu estado, meu puto, olha o domi Esse é o miúdo, é o ultramarafado Mas vi já da cidade, tropa não tem pra mim Tenho a ginga do pai Mas vejo a vida com os olhos da minha mãe Eu quero ir para a neira Mas amanhã pergunto porque lá voltei Será que fui eu? Será que fui eu? Estou a subir-me a ninguém que me ampar desta altura Ou alguém que não confide para essa noite escura Estou a ficar prisioneiro do credado fogado O cocó lhe faz água artenta, tudo o que há de curar Por isso eu vou cantando para cima Na ginga toque cintura que é do Miguel Os olhos castanhos da alma da Rita Na crista do onda trouxe o swell Mais solitário do que o surfista Sigo neste flight e não havia para que Esqueço Maria Madalena sempre a mandar pedras Desde que queria-me cenas sempre a rugar pregas E isto queria-me cenas que não vem nas regras deste jogo Oh yeah, mamã ponho mãos no fogo Oh yeah, teu filho tá bem, trouxe a bagagem Nesta viagem, traz-te a solo Oh yeah, oh yeah Oh yeah, mamã ponho mãos no fogo Oh yeah, o teu filho tá bem, trouxe a bagagem Nesta viagem, traz-te a solo Oh yeah, oh oh yeah Tenho a ginga do pai Mas vejo a vida com os olhos da minha mãe Eu quero ir para o pai Eu quero ir para a neira Mas amanhã pergunto porquê lá voltei Será que fui eu? Yeah, 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 yeah Será que fui eu? Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Eu tenho a ginga do bem Mas vejo a vida com os olhos da minha mãe Eu quero ir para a neira Mas amanhã pergunto porquê lá voltei Será que fui eu? Yeah, yeah, yeah Yeah, será que fui eu? Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah O que é isso?